Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal. Eu me chamo Paulo e nesse vídeo, pessoal, eu trago para vocês uma floreira. É uma floreira vertical, é um projeto simples, fácil de fazer. Você consegue fazer na sua casa utilizando poucas ferramentas, pessoal. Pessoal, eu quero pedir também para você que é novo no canal, que se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Então, pessoal, vamos para o vídeo aí. Segue aí o passo a passo. Se inscreva no canal. 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 Pessoal, depois de ter cortado nossas peças aqui para floreira, eu vou estar passando as medidas aí das peças que vão ser montadas no caixotinho da floreira. E quantas vão gastar aqui. Então, vamos lá. Essa aqui, pessoal, ela tem 19 centímetros. Por 1,5 por 6,5 por 6,6 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 por 6 peças dessas. Agora aqui, pessoal, ela está com 19,6 por 6,6 por 6,6 por 6,6 por 5,6 por 6,6 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 por 6. São oito dessa Pessoal, agora o fundo Esse aqui vai ser o fundo Do caixotinho da floreira Ela tem aqui 16.6 Por oito Tá? São seis dessa aqui, tá bom? Pessoal, vou montar essa floreira aqui De uma maneira bem simples De uma maneira que você pode estar fazendo Não ter muita dificuldade Pra montar essa floreira aqui É um jeito que eu faço aqui E achei bem fácil E vou estar passando aí adiante Do jeito que eu monto aqui Da forma que eu monto Aqui pessoal, vamos lá pra montagem agora Aqui é o seguinte Pega as duas maiores Que é as duas de 60, são quatro telas Pega duas primeiro Esse aqui é um gabarito que eu fiz aqui Ele tem 21,5 cm Pra estar montando aqui Vamos fazer isso aqui Mediu aqui 21 Deu 21 Beleza, aí você vem pra cá agora Esse aqui tá Beleza, 21 também 21 Tá ok 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 E 21 Agora vamos pregar Eu vou usar preguinha aqui, tá? Vou usar preguinha Feito isso pessoal Vamos pôr o esquadro aqui pra Deixar essa peça no esquadro Beleza Prega o outro Agora ela vai ficar aqui já Firme Definitivamente aqui no esquadro Já Prega o esquadro É E aí E aí E aí E aí E agora, pessoal, depois de ter feito essa parte, né, aí nós vamos agora iniciar outra parte. Vamos pegar essa peça aqui, que é a peça de 38 centímetros, e vai pôr aqui, ó. Vou começar na montagem. O melhor fixo é essa, tá? Agora, pessoal, nós passamos para cá, ó. Para essa etapa aqui, tá? 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 Pessoal, agora aqui, ó. Feita essa parte, essas etapas que foi feita aqui, vamos fazer outra aqui, tá? Eu vou usar agora esses dois gabaritos. Ele tá aqui, pessoal, com 4.6, tá? Esse gabarito aqui tá 4.6 de largura aqui. Ainda vamos fazer assim agora, ó. Agora vamos pregar as de baixo. E aí E aí Vamos lá. Pessoal, vamos para a montagem agora das caixinhas, tá? Essas aqui que tem 17 vai ser posicionada nessa posição aqui, ó. Essas outras aqui vai ficar no fundo aqui, ó. Tá? Aqui tem 19. Essa tem 17 e essa 19, tá? Então vamos lá. Então vamos lá. Então vamos lá. Então vamos lá. Pessoal, agora aqui é assim, ó. Para fixar as caixinhas, a caixinha tem 19 centímetros. Aí você vai riscar aqui, ó. Nove e meio. E vai pôr aqui no centro. Aqui, ó. Vai pôr o risco no meio desse... Dessa peça aqui no centro mesmo, tá? Os dois. Ok, pessoal? Aí assim as caixinhas vai ficar alinhadinhas aqui no painel, tá? Pessoal, isso aqui é do mesmo jeito. Você divide aqui, ó. Nove e meio e vem aqui, ó. Pegue esse alinhamento aqui dela, tá? E aí, ó. 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 Pessoal, chegando aqui ao fim do nosso projeto, pessoal. Olha aí o jeito que ficou a floreira. Ela tá na cor em boia. Pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí, deixa seu comentário. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, 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 tchau.